Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos fazer um pedido muito especial ao Senhor, para que Ele nos traga uma bênção urgente, uma bênção que precisamos muito e que aos nossos olhos pode parecer impossível, mas que aos olhos do Pai tudo é possível àquele que crê. Entenda que para Deus não existe nada que Ele não possa fazer, mas nós somos pequenos demais e estamos sempre tentando medir o poder do Senhor com os nossos olhos. E é neste momento que nós sabotamos os nossos sonhos, porque antes mesmo de acontecerem, nós confirmamos que eles são impossíveis e que nunca vão se realizar. Saiba que o Senhor é o Criador do Universo e que Ele realiza milagres a todo instante e que de acordo com as tuas palavras, nada é impossível ao que crer. E se você crer com toda a sua fé, o Senhor vai agir na sua vida e vai fazer o teu milagre acontecer. Então junte-se agora a mim para clamar ao Senhor e Ele vai transformar a sua vida e vai mudar a tua história. Então já deixe o seu like no vídeo e compartilhe com todos os seus contatos. E profetize com fé para Deus te entregar a tua vitória. Senhor, eu quero receber das tuas mãos a minha benção impossível, em nome de Jesus. Peça com todo o seu coração para Deus e confia. Senhor, eu quero receber das tuas mãos a minha benção impossível, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 12 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, humildemente, para te pedir por uma benção impossível. Senhor, eu sei que para nós esta benção pode ser impossível de se realizar, mas para tu, meu Deus, não existe impossível, porque o Senhor é o Criador do Universo. O Senhor é o Deus de poder, aquele que fez o mar vermelho se abrir e o povo de Israel passar. O Senhor é o Deus de milagres, o Deus que enviou o seu Filho Jesus. Jesus, para fazer o paralítico andar, o cego enxergar, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, alimentou os famintos e trouxe fartura e provisão por onde passou. Jesus nos mostrou que o Senhor é o nosso Pai eterno e que nos ama e que cuida de nós e traz a tua paz que tanto precisamos. E através de Jesus, o Senhor nos trouxe a salvação e nos enviou o teu Espírito Santo para nos ajudar quando precisamos. Por isso, Senhor, nós clamamos ao teu Espírito Santo para nos enviar esta benção tão desejada e nos livrar das garras do maligno. Ó Pai querido, não nos deixe humilhados e confundidos. Livra-nos dos nossos inimigos e impeça que as forças do mal se levantem contra nós. Fortaleça as nossas fraquezas, meu Deus, e nos capacita para conseguimos ultrapassar todos os obstáculos que aparecerem. Ensina-nos com a tua sabedoria e nos mostra tudo aquilo que precisamos fazer. Ilumina-nos nossos pensamentos, meu Deus, e leva embora toda a escuridão ao nosso redor. Caminha conosco, meu Pai, e nos entrega a nossa benção impossível, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser merecedores de todas as tuas bênçãos. Então nos perdoa, meu Deus, de todos os nossos pecados e nos purifica de todo o mal. Livra-nos das tentações, Pai querido, e não deixe que os inimigos nos destruam e atrapalhem os teus propósitos para nós. Leva-nos, Senhor, pelos teus caminhos e nos faz alcançar os teus mais altos montes. Somos pequenos, meu Pai, mas com o teu poder, somos muito mais que vencedores. Então entra na nossa casa, meu Deus, e derrama a tua unção sobre nós. Ensina as tuas verdades, meu Pai, e nos mostra a tua justiça. Próspera o nosso trabalho, Senhor, e traga o emprego de carteira assinada e o sucesso nos negócios. Abastece o nosso lar, Senhor. Enche de provisão a nossa casa. Tira tudo o que não provém de ti. Expulsa os inimigos, quebra todas as correntes, tira os espinhos, afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. Corta os laços de morte, derruba as muralhas, destrói os gigantes e elimina todo o mal da nossa vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 102, versículo 2. E diz assim... Não escondas de mim o teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, da tua resposta urgente. Não se afaste de nós, meu Pai, e não esconda de nós a tua face. Pois necessitamos de ti, Senhor, pois estamos atribulados. Ouça a nossa oração, escuta o nosso clamor e nos responda depressa. Somos carentes, Senhor, da tua luz e precisamos do teu poder sobre nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor escutou a nossa oração e que o teu milagre vai chegar. A nossa benção impossível já está chegando, pois o Senhor derramou sobre nós o poder do teu Santo Espírito. Nenhum mal vai nos tocar, porque o Senhor colocou os teus anjos para nos guardar e nos proteger. Praga nenhuma nos atingirá, porque a tua mão está sobre nós. O teu Espírito Santo nos guiará para os teus caminhos e nos mostrará as tuas verdades. Somos teus filhos, Pai querido, e estamos aqui para realizarmos todos os propósitos que tem reservado pra nós. E pra fazer a tua vontade em nossas vidas. Agradecemos a ti, Pai querido, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.